Fala, fala, galerinha! Oi, pessoal! Eu sou o Norberto. Carol. E hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês as 5 edições mais bonitas da nossa estante. Estamos hoje aqui no penúlculo de Vips. Tá acabando, hein? Ah, ok. Todo mundo já nasce aqui no sol da cara da gente, mas... Ainda tem hoje e amanhã, né? Tô até que me golei, ok. A gente resolveu dar uma mudada. Geralmente os canais fazem as melhores capas, mas a gente resolveu dar uma incrementada e falar das melhores edições. Porque, olha, inclusive esse vídeo é para dar um lembrede para os editores que, gente, a edição conta muito. Conta muito. Vamos caprichar, galera. Vamos caprichar. Revisão, enfim. É muito mais legal quando você tem um livro bonito, né? Dá aquela vontade de você comprar e ler. Gente, é muito mais legal. Muito mais legal. Então fica aí, né? Nossa dica. Nossa dica. E vamos lá começar, porque são 10 livros. Vamos lá e vamos. Simbora. O primeiro livro que eu vou mostrar é Os Machões Dançaram, de Chico Sá. Começando por essa capa que a gente já mostrou aqui, que é muito bonita, com ilustrações do Laboratório Secreto, e tem divisões em todos os capítulos, além de um desenho que representa o capítulo, como este aqui. Então, é uma edição simples, mas muito bonita. A Record caprichou bastante nessa aqui. Tá de parabéns. Hoje eu vou começar aqui roubando, né? Porque eu tava lá de todo mundo roubado duas vezes. Aquelas. Um livro de... Trouxe um box. Box de Agatha Christie. Eu conheço dois desse tipo. Tem um que é roxinha, mas aí eu só tenho esse. São livros maravilhosos. Assim, a edição, né? Inclusive a caixa é bem durinha. Tipo, foram bem cuidadosas. É da Nova Fronteira, essa edição. São todos em capa dura. Nossa, ó. Peguei. Aquele. Aquele. Tem esse aqui, que é a Manson Hall. Os elefantes não... Olha, elefante! É! Os elefantes não esquecem. Mensagem subliminar. Olha aí. Morte na Mesopotâmia. Enfim, muito... Acho que por dentro, eles são bem simples. Os detalhes foram muito bem pensados. E a Nova Fronteira também, ó. Caprichou, viu, galera? O próximo livro que eu vou mostrar, eu já falei aqui no canal. Eu já babei um pouco por ele. E é Navegue a Lágrima, de Letícia Wirtzowski. É mais uma versão também simples, só que muito bonita. Ela tem uma capa meio metalizada, azul e cinza, que simula ondas. Mas, ó. Dá uma... Já chega! E ainda tem essa fonte azul, com a diagramação muito legal, começando no meio da página. E assim sucessivamente. A delisão dos capítulos é feita com essa folha azul. E uma fonte muito bonita em todos os símbolos de cada capítulo. Inclusive, gente, a hipografia também, viu? Conta! Se você pensar daí, é massa! Vamos lá, né? Então, essa é uma delisão simples, mas é uma das mais bonitas que eu tenho na minha estante. E a próxima edição maravilhosa... Maravilhosa? É de Us. Que eu comprei por dois motivos. O primeiro lugar foi a edição. Lógico. Quando eu vi, eu fiquei louca. Por quê? Tem essa capa dura maravilhosa, com essa jacket. O livro é mais... é simplesinho. Mas, enfim. A jacket tem uma textura diferente. Ela tem um relevo... um mini relevo, assim, no título. Então é muito bonita. O corte do livro é todo irregular. Não sei se dá pra... Acho que não vai dar pra ver. Mas, enfim. Ele é todo irregular. E ele foi R$24,00. Então eu não pensei nem duas vezes em comprar. O meu próximo livro eu comprei na Bienal, desse ano, do Rio de Janeiro. Não foi uma compra barata. Não tava em uma promoção lá das grandes. Mas eu me encantei pela edição. E é Os Maias, de esta de Queiroz, nessa edição da Zahar. Hardcover. Muito bonita mesmo. Olha essa ilustração aqui. Ela, por dentro, é simples ao longo dos capítulos. Não tem muitos detalhes. Mas tem alguns desenhos ao longo da história. E esta folha de rosto. Muito bonita. Simulando aqueles... Azulejos. Azulejos. Segunda roupada aqui. Mas, outro box dessa pessoa maravilhosa que eu ainda não conheço. Ainda. Conheção. Todo mundo tem conhecimento. É. Gabriel Garcia Marques. Olha essa capa. Gente, é maravilhosa essa edição. Eu ganhei ela de presente a minha tia. Ela tinha uma vontade muito grande de me dar 100 anos de solidão. Que é esse aqui. Os três estão muito, muito, muito lindos. Muita gente falou muito bem desses livros. E essas edições, ó. Maravilhosa. Parabéns. A Record, inclusive, fez essas edições com todos os livros de Gabriel Garcia Marques. Todos eles seguem esse mesmo padrão agora, né? Recentemente. Com essa fonte muito bonita e tá bem caprichado. Meu próximo livro é Star Wars. Nessa edição especial da Dark Side. Como sempre, Dark Side nos provendo livros em versões maravilhosas. Meu Deus. Meu Deus. Se eu não me engano, tá no book haul de novembro. E é uma das edições mais bonitas que eu também tenho na minha estante. Ela tem esta folha de rosto. Mas... Não para. Com essas constelações, estrelas. Talvez, né? Faça alusão. E a divisão de cada livro também tem uma ilustração, né? Alusiva àquela história. Já que são os três livros juntos aqui. Os livros, no caso, 4, 5 e 6. Uma Nova Esperança. O Império Contra-Ataca. E o Retorno de Jedi. Então, eu tô bem ansioso pra ler esse livro. Pra conhecer a história de Star Wars. E, sim, essa é uma das edições mais bonitas da minha estante. Agora o negócio ficou sério. Esse livro ainda não apareceu aqui. Eu ganhei há pouquíssimos dias. É um livro da Porta Editora. É de Walter Ogumain. Contos de Cães e Maus Lobos. E eu não sei nem palavras pra essa edição. Ela foi presente de um primo meu que mora em Portugal. Eu não vou falar mais no book haul, mas, enfim. Esse é o corte do livro. Colorível. Maravilhoso. As ilustrações no meio do livro. Uma coisa, assim, maravilhosa. Meu Deus, fiquei apaixonada por ele. Não conheço ainda o autor. Mas, valeu a edição, já. Sério, é. Porta Editora, viu? Meu amigo. Parabéns. Muito bonito. Aqui é a parte de trás do livro. Também é da mesma cor do corte. Aqui é a lombada. Que é no mesmo da capa. E também tem verniz localizado com umas palavras. Muito scratch, né? É, muito scratch. Muito, sério. Muito, né? Ah, alto relevo. Alto relevo. Muito detalhado e muito simples ao mesmo tempo, sabe? Nossa, entrou aqui, viu? Edição de uma bonita da pessoa. Porque meu amigo, arrasou. Tá entrando. É aqui. Entrou. A minha última edição mais bonita é, de verdade, a mais bonita da minha estante. E vocês não estão preparados para conhecer ao vivo este livro. Quem tá? Quem tá? Quem tá? Que, inclusive, foi o quê? Meu Deus. Foi um presente de Carol. Sou ótima. Ganhei um dia desses e é o S, de J.J. Abrams e Dolby Dorst. Repara só nesse box, né? Pra começar. E como se não bastasse, tem esse livro maravilhoso, com essa capa texturizada, que eu não... Ele tem as folhas amareladas, mas não é um amarelado qualquer. É um amarelado envelhecido e ele tem anotações por toda a edição. Que caiu até. Olha, ele vai perder essas coisas, minha gente. Ele vai perder tudo. Eu tô revoltada. E aqui tem muitos detalhes. Tem tipo cartão postal dentro, que faz parte da história. Fotos. Tem documentos que... Não sei do que falam. Mas eu vou ler e vou descobrir. Folhas de jornal. Essa edição tá fantástica. Eu não sei o que dizer. Já tem 30. Meu amigo, você... Olha, sério. Sem palavras, até agora. Fantástico. Melhor... Melhor de ser. Eu tô aqui só a liga escorrendo. Olha isso aqui. Gente, eu guardo anapo com o mapa desenhado. Tem que fazer um vídeo só desse livro. Porque eu não tenho que abrir o vídeo, não. Eu não vou abrir todo, não, porque é muito sensível. Pode rasgar. Mas olha, você tem que guardar o mapa. É verdade. É real. Meu Deus. E ele tá lá, ó. É um mapa. Quem não conhece esse livro, precisa conhecer, porque é muito... Ah, é ver, pegar, porque é gente... Bonito. É uma experiência 100% nova, diferente. E vale muito a pena. É um livro fantástico. Essa edição tá muito bonita. Próximo livro, a gente viu aonde? No canal do Vasco, do Creep Santos, a gente vai deixar aqui as informações. Olha, Gui, que a gente tá aqui, no Brasil. A gente acabou vendo essa edição, que a gente pensava ser linda, mas ela não é só linda. Ela é tipo... Olha, ela é tipo... Ah, é muito mais. E não é só a história do Que Vem no Príncipe. Começando para essa capa maravilhosa, dura e em pano, certo? Tem essa coisa que, infelizmente, vai sair daqui a algum tempo, mas tá bonito por enquanto. É que a pessoa pega e já tá aqui, eu tô no brilhoso, vai pra festa. Tô no brilhoso. Tem umas ilustrações... Não. Maravilhosas. E ao longo do livro, eu acho que talvez isso vai virar uma tendência, tem uns comentários de José Luiz Peixoto, que é um autor português. E ele fala e explica as coisas ao longo do livro e traz informações. Gente, e as ilustrações, sem palavras. São demais. São de Hugo Makarov e estão geniais. Sério. Olha isso aqui. De verdade. É uma edição fantástica. Quando ele mostrou no vídeo, eu achei que era bonita. Tipo, ah, uma edição... Inclusive, eu posso até já fazer um vídeo só do Que Vem no Príncipe. Porque eu já tenho umas seis edições. E a gente ficou super feliz. Minha tia tava em Portugal, coisentemente. E aí eu pedi pra ela, ela trouxe um pra Norbe também. Amor. Tô com o cabelo brilhante na cara. Eu tô aqui, ó. Lendo. Não consigo parar do vídeo. Mas bonita. De verdade. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dessas edições maravilhosas, ficou com vontade de conhecer alguma, deixa aqui embaixo nos comentários. Também não esqueça de deixar aquele joinha esperto pra ajudar na nossa divulgação. E se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Também siga a gente em todas as suas redes sociais, pra saber o que vem por aí. Porque amanhã tem o último dia de fixe. Ai, triste. Porque amanhã, ó, a gente vai tá fechando com chave de ouro aqui. E é isso aí. Valeu. Valeu.